Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer essa série de vídeo no meu canal aqui, mais para as pessoas que vão no meu mercado, que sabem que eu estou gravando vídeo para o YouTube, e me perguntam, então eu resolvi fazer que assim eu esclareça a dúvida de várias pessoas. Não sou nenhuma expert, você pode procurar também outros vídeos aí falando do mesmo assunto, mas se vocês quiserem me assistir, sejam bem-vindos. Então, para o tema de hoje eu escolhi como começar um canal, tá bom? Então, se você quer saber como começar um canal, é só continuar assistindo. Primeiro tópico, criar uma conta no YouTube. Bom, quando você entra no YouTube já, se você conseguir entrar é porque você já tem uma conta, mas se não, vai pedir ali para você se cadastrar. É a mesma coisa que fazer no Twitter, no Facebook, é só você colocar o seu e-mail, preencher tudo ali e pronto, você cria a sua conta. É muito fácil. Segundo passo, você vai precisar de uma máquina, né? Então, para começo, você não precisa investir pesado nisso. Tem muitas pessoas que começam a gravar com o celular, né? Então, você vai comprar uma câmera compacta mesmo, o que for bom para você e para o seu bolso, né? Que você conseguir. Terceiro item, iluminação. Bom, iluminação eu já acho que é uma parte bem importante, porque principalmente aqui na Europa. Aqui quase não tem sol, porque quem está no Brasil sempre fala a melhor iluminação é a iluminação natural, mas nós não temos isso aqui. Mesmo no verão, você começa a fazer o vídeo, de repente o céu muda. Então, é muito importante uma iluminação. Então, pode começar com um pequeno softbox. Tem muitos, faça você mesmo em vários canais aí que vocês podem assistir, né? Apesar que aqui na Europa, eu acho que fica até mais barato você comprar do que você gastar tentando fazer uma, não sei. Mas é muito importante uma boa iluminação. Ninguém quer chegar no canal de uma pessoa, por mais que ela seja uma pessoa descontraída, tal, e que vai te cativar ali para assistir o vídeo dela. Se tiver uma imagem escura, não fica legal. Bom, quarto item, áudio. Eu sei que no início a gente é um pouco tímida, fala um pouco baixo, mas é muito importante o áudio. O áudio você tem que falar alto, e na hora de você editar, você tem que colocar no máximo, porque é bem melhor a pessoa diminuir o som quando ela está ouvindo o seu vídeo, do que ela tentar aumentar e não ter mais volume, né? Não ter mais opção. Então, você tenta falar alto. Tem muitas pessoas que compram o microfone. Eu não tenho, não acho necessidade. E é lógico que se meu canal crescer e eu ver que tem a necessidade, eu vou comprar também, mas eu acho que não tem necessidade para mim. Quinto item é o estúdio. Bom, o estúdio você pode variar. Se você vai falar de comida culinária e, sei lá, receitinhas, essas coisas, você pode usar a sua cozinha. Se você vai falar de maquiagem, você vai usar o seu cantinho de maquiagem. Depende o item que você vai falar. Depende o item, não. Depende o conteúdo do seu canal. Você também vai ter que escolher isso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam de gamers, né? Então, é bom que ele esteja ali num localzinho com algumas imagens de gamers mesmo, para chamar a atenção. Então, o estúdio é isso. Você pode gravar na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. O bom é que seja uma boa iluminação, a câmera para você gravar e o seu conteúdo para você compartilhar com as pessoas. Sexto item, é o que eu falei um pouquinho ali atrás, é escolher uma categoria. Os itens aqui que eu coloquei não estão em ordens. É lógico que isso você vai colocar quando você cria o seu canal. Você vai ter que escolher uma categoria. Que lá tem vários. Faça você mesmo, ou pessoas e blogs, gamers. Então, você vai escolher a sua. É entretenimento. Você vai escolher a sua categoria. Você gosta de falar de maquiagem? Você vai escolher ali pessoas e blogs. Ou faça você mesmo. Então, depende o que você quer passar para as pessoas, né? Se você quer falar de tudo um pouco, igual aqui no meu canal, é bem variado. Eu deixei bem aberto assim, porque eu falo de todo tema. Então, eu coloquei ali antes pessoas e blogs. O sétimo item é um editor. Se você, depois que você já tem o seu estúdio, o seu lugarzinho de gravar, a sua câmera, iluminação, você vai falar alto, tem o seu conteúdo com você. Então, você vai precisar, depois disso tudo, de um editor de vídeo. O editor, você pode usar o Movie Maker, que já vem no Windows. Muito fácil de usar. E, no meu caso, que eu tenho o MacBook, eu uso o iMovie. Que também é super fácil de usar, tá bom? Então, isso não tem muito segredo, não. Mas, se tiver também, vocês podem deixar aqui, nos comentários, que eu vou fazer um vídeo super rapidinho, mostrando pelo menos o início, assim, o passo a passo de início, para você editar um vídeo, tanto no Movie Maker, como no iMovie, tá bom? Bom, a última dica que eu gostaria de dar, sim, é que cada pessoa, ela é autêntica, né? Mostre o seu jeito de ser mesmo, não tente copiar ninguém, porque as pessoas que estão te assistindo, elas vão perceber na hora. Então, seja você mesma, compartilhe aquilo que você sabe melhor fazer, né? E fale com certeza, daquilo que você tem certeza, não liga a câmera e vai falar de um assunto que você desconhece totalmente. Então, seja você mesma, seja criativa, compartilhe o que você sabe, seja dona do seu canal, e isso aí. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Pode deixar aqui nos comentários perguntinhas, o que vocês querem saber mais, tá bom? Eu vou falar sobre várias outras coisas, sobre ser monetizar os vídeos, ser sócia do Google, e nos outros vídeos vão ter mais esclarecimentos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Dê um joinha se vocês gostaram, compartilhe também com alguém que está no início querendo se tornar um youtuber. E é isso aí. Muito obrigada por assistir. Um beijo e fiquem com Deus. Bye!